Lá no bairro O povo de hoje em dia só vive me censurando Nem vê um piscar de olho diz que a gente está se amando Deixa o caso complicado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Da sua casa pra minha o terreiro é se encontrando Todo dia lá de casa eu ouço vocês brigando Dizendo que eu sou culpado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Quando eu lhe vejo na praça ou na rua desfilando Com uma roupa ligada do corpo às curvas mostrando Tudo seu é cobiçado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Seu corpo além de bem feito deixa todo mundo olhando O seu olhar atraente vai a todos conquistando Você me deixa agamado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Gosto muito de bem feito Gosto muito de lhe ver, só quero estar lhe olhando Seu anda amigo e parceiro, faz eu me deitar pensando Num pedaço de pecado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Ela tem os lábios lindos com o sorriso sobrando Parece o brilho do sol quando o dia vem raiando Com seu olhar prateado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Vou terminar a toada Vou terminar a toada que o povo está gostando Falando em mulher nova Quem anda se rebolando É lindo o seu rebolado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Música Música